Música Todas as noites eu atravesso as madrugadas Na tentativa de te encontrar Faço isso pra chegar A algum lugar que eu possa Rebater a minha felicidade Rebater a minha felicidade Felicidade, felicidade Eu caminho para os bares Vejo tantos amores Eu caminho para os bares Eu vejo tantos amores Eu vejo um abraço Hoje me sigo No meu prazer Me vem Com beijos e abraço Vejo você Nos meus prazeres É sempre assim As minhas madrugadas É sempre assim A minha madrugada Eu me sigo Eu me sigo Eu brinco Vou pra casa sorrir Eu me sigo Quando estou só É bom Quando estou só Eu me sigo 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 Eu me sigo